Bom dia a todos ai, servicinho Amanhecendo mais um dia ai Exatamente 15 para as 6 Isso ai, não estou explicando tudo não Aqui diz Ah, andar Pone Pede máquina, thruster E ai Ninguém mudou nada Aí Isso ai Vou falar o que? Não estou falando muito não Cafézinho ai É isso ai Hehehehe Desculpa Ponte de anavio Ponte de anavio Ponte inteira Olha Vou pegar a ponte ali Pegar os entrepcer lá Ponte inteira Ponte inteira Ponte inteira Vou pegar a ponte ali Vou pegar os entrepcer lá Estraninha Do DP Dos campeões do DP ai A gente faz tudo ai A gente mexe em tudo ai E vai pegar os entrepcer lá E ai Ponte de anavio Hehehehe Vou pegar o Ponte de anavio A gente vai pegar o Ponte de anavio E ai Vai fazer o que? Olha aí! Olha a visão! 360! Mais devagar!